Pouco coletiva, Juan Pablo Voivoda e Wagner Mancini, após esse empate de 0x0 entre Fortaleza e Ceará no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Estamos por aqui, eu vou dar uma mudada aqui na câmera pra vocês darem uma olhada, que nem o pessoal veio aqui, mas vamos mudar aqui, tá bom? Aqui só pra vocês darem uma olhada como é que está, ó, por aqui. Tá bom? Aqui a turma tá por aqui, meus amigos. Venham chegando, venham pra cá, nós vamos já começar. Ah, vamos filmar aí sim, Carlos. Fazer o gosto. Aqui, ó. Vamos acompanhar a entrevista coletiva. Aí gostaria de saber o que é que vocês estão achando desse, o que é que vocês acharam do clássico? Eu fiz o clássico, né? Trabalhei pela Gold. Tava lá embaixo, meus amigos. Tava aqui no campo mesmo, então ficou até difícil pra fazer uma análise, né? Eu vou ver depois, mas achei o jogo muito truncado. Tiveram algumas raras chances, tanto pra um lado quanto pro outro. O Saulo perdeu uma pelo Ceará. Pelo Fortaleza, acho que o Ceiro também perdeu. Então, chega mais, fica mais. Aqui, ó. Quem tá por aqui, ó? A turma ali, ó. Bora Leão, Expresso Tricolor. Os ministros estão ali. Aqui tem Danilo Queiroz, aqui do Futebolês. Ali o Lucas Catrib e a Ana Cláudia. Jogo muito bom no Juca Cipó. Também achei. Deixa o like aí, turma. Deixa o like aí pra ver se o pessoal aparece por aqui. Tá aqui a turma do Fortaleza, tá aqui. Porque a primeira coletiva vai ser do Fortaleza, tá bom? Aqui Marcel Riso, da Itatiaia. Ali Eduardo Truvão, ó. Também. Então, a gente tá aguardando. Agradeço os amigos. Deixa seu like aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Vamos conversar aqui sobre o jogo. Deixa aí seu comentário. Estamos aguardando. O Juan Pablo Voivoda vai ser o primeiro a falar. E depois vai ser o Wagner Mancini. Vamos acompanhar tudo aqui, essas coletivas. Pra gente falar, pra gente saber o que é que eles pensaram. Lembrando, né? O jogo foi 0x0. Então, no próximo jogo... E aí, Junhão. E aí, no próximo jogo, sábado que vem, comando de Campo do Ceará. Novo empate, cobrança de pênalti. Quem vencer, leva a taça. Lembrando, o Ceará não joga no meio de semana. Enquanto que o Fortaleza viaja na segunda-feira. Amanhã deve ser folga pro elenco. Quando a gente diz folga, não é nem folga, né, gente? É só pra se preparar mesmo. Porque segunda-feira deve viajar já pro Paraguai. Pra jogar a Copa Sul-Americana quarta-feira. Lá em Assunção, contra o Esportivo Trinidense. E o Ceará descansa, né? Vamos lá, gente. Eu deixo aí o like pra vocês. Juca Cipó, Esmaraújo. Aqui, valeu. Ô, pega lá. Obrigado, amigo. Raimundo Nonato. Vovô jogou o jogo, fez o que devia. Beleza. Esmaraújo, obrigado. Pois é, o futebol de Assunção está falando. Eu queria muito que vocês me dissessem o que vocês acharam do jogo. Porque, realmente, eu não gostei, gente. Lá de baixo, não tive uma análise muito grande sobre a partida. Mas, aparentemente, o jogo foi muito, muito truncado o primeiro tempo. O segundo tempo foi, o Vodafes fez algumas mudanças, né? Então, talvez isso, eu acho que acabou alterando um pouco. O Fortaleza ficou com mais posse de bola. Mas é aquela posse de bola estéreo, né? Que poderia, que tem o poder da bola, mas não consegue atacar. Thaís Façanha, os dois sem vontade nenhuma. Exatamente. Exatamente. Olha, eu estou acompanhando aqui os amigos. Aqui está todo mundo. Só pra vocês verem como é que está aqui a sala de imprensa. Olha que a sala de imprensa aguenta, olha. Aqui a turma toda do Fortaleza acompanhando, esperando, né? Pra ver como é que faz aqui os jogadores. Voivoda. Vou esperar aqui. Voivoda vem dali, tá bom? Só pra vocês verem aqui um pouco dos bastidores. Mas, olha, o banner do Ceará fica aqui aguardando. Porque o banner do Fortaleza está ali. Quando o Voivoda terminar a coletiva, a turma vem, tira o banner e coloca o do Ceará. A Thaís está ali. Voivoda não é de demorar bastante, né? Não demora muito as coletivas. Então, vamos aguardar. Aí, o André. A virada de chá prometida na sala do Paz não veio. É, rapaz. Tem muita gente criticando isso. Todo mundo querendo aguardar. Eu estou só andando aqui, meus amigos. Eu estou aguardando a coletiva, tá bom? Deixa seu like aí pro pessoal vir. Compartilha aí. Eu não tive nem como compartilhar isso aqui. O pessoal vem pra cá, tá bom? Queria muito que o pessoal pudesse vir pra cá. Pra gente conversar um pouco mais, né? Falar um pouco mais. Chegou ali o Abreu, que é da assessoria de comunicação do Ceará. Mas lembrando, a primeira coletiva é de Juan Pablo Voivoda. Vamos aguardar o que eu percebi lá de baixo, né? Foi um primeiro tempo em que o time do Fortaleza... Jogou mais recorde. Jogou com três volantes e três zagueiros, né? Então, gente... Ô, gente, exatamente. Deixa o like aí. Ajuda. Boa noite. Boa noite, Giovanni. Prazer, cara. O pessoal tá estando ali, ó. Vamos aguardar pra gente ver essa coletiva. O que é que o Voivoda e o que é que o Mancini vão falar. Então, pra gente analisar aqui. O Ceará, sem surpresa, né? Sem o Castilho, que tava machucado, ele colocou o Mugni. Então, o time não teve mudanças. Enquanto que do Fortaleza... Voltamos? Como é que tá a conexão, meus amigos? Espero que esteja boa. Tem que tá boa. Deixa aí o comentário, se vocês estão acompanhando. O que é que vocês estão achando da conexão. Se tá boa, que eu tô preocupado que eu tô aqui. Ela deu uma caída pra mim aqui. Voltou. Valeu, André. Obrigado. Obrigado. Tamo aguardando. Vala caiu um monte de gente. Tinha mais de cem. Agora caiu. Boa noite, Kempis. Já deixei o like tirar a mensagem. Valeu, Fernando. Muito obrigado. José Lee Júnior. Obrigado. Carlos Vinícius. Obrigado, velho. Rui da Silva. Obrigado. Opa. Valeu, Raimundo. Caiu e voltou. Espero que volte. Deixa o like aí, gente. Vocês que já estão por aqui. Compartilha aí com o pessoal. Bota aí nos grupos do Zap pra ver se o pessoal vem pra cá. Então, assim. Vou descalar um time completamente diferente com três zagueiros, né? Brits, Tite e o Kussevich. Colocou o Dudu e o Bruno Pacheco, né? Nas aulas, né? O Tinga tá machucado. Não pôde participar. E três volantes. É o Elson, Sacha e Hércules. O Hércules voltou bem, né? Não sei se vocês gostaram. Obrigado, José Lee. Rui Barreto. Obrigado. Obrigado, gente. Fernando Nogueira. Obrigado também. Obrigado, futebol. A licença. Valeu. Então, assim, voltou... O Hércules voltou muito bem e no ataque Moisés e Lucero. Moisés errou tudo que tinha que... Errou ali no primeiro tempo. Já no Ceará... Obrigado, Giovanni. Obrigado mesmo. Já no Ceará, eu achei um time mais comedido, né? Assim, o Ceará parece que tava... Não vou dizer satisfeito com o placar, mas o Ceará, eu acho que fez o jogo dele assim. Rapaz, olha, se o Fortaleza errar, eu aproveito e faço o gol. Essa eu acho que foi a ideia. Acho que o Ceará jogou nesse sentido e, obviamente, tava conversando aqui com os amigos. O Ceará fez um jogo assim... Na dele... É óbvio que teve... Poderia ter jogado muito mais o Ceará, principalmente Eric Pulga, Lourenço. Eu acho que o Matheus Bahia podia ter apoiado mais. Enfim, eu senti falta dessa... Senti falta desses jogadores que pudessem jogar um pouco mais. Foi muita falta, muito, muito, muito truncado. Então, percebi que teve esses problemas. Opa, Levi Façanha. Valeu, meu amigo. Filho do Deus vivo aqui. Ítalo Silva. Joseli Júnior. Tamo junto, meus amigos. Deixa aí seu like. Tamo aguardando aqui a coletiva. Quem tá chegando, venha mais. Deixa seu like aí. Tem 116 pessoas. Chega mais pra gente aqui gravar a coletiva. Vamos ouvir aqui Juan Pablo Voivodo e vamos ouvir Wagner Mancini. Enquanto isso, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a sala de imprensa. Tá aqui, ó. Tá desse jeito. É só pra vocês darem uma olhadinha. Luiz. O Luiz tá falando aqui. Opa, Ronaldo Melo. Tá aqui, né? Já comento isso, tá bom? Opa! Tá aqui, ó. O Júnior Lima. Grande figura humana. Tá por aqui. É o homem que bota no ar, gente. É tudo ele aqui. Assim, ó. O Luiz Sérgio tá falando. Fortaleza não precisava jogar com três aguerres e três volantes e um atacante de área. Eu também acho que não precisava do atacante de área. Eu acho que seria melhor se ele tivesse jogado com o Marinho e Moisés. Mas, enfim, né? O homem que quis assim. Já o Ceará, eu vejo que a escalação... O Mancini fez isso. Agora, ele se surpreendeu com a escalação do Fortaleza. Eu acho que sim. E o time ficou muito comedido lá atrás. Eu esperava que o Ceará apoiasse a força pressionasse um pouco mais. Porque no início, no primeiro tempo, o Fortaleza voltou muito, né? Ele deu a bola mais pro time do Fortaleza. Do Ceará. Como o Fortaleza recorreu muito, a bola ficou um pouco mais para o Ceará. E o Ceará não conseguia pressionar. Mas, enfim, né? Esse é o primeiro jogo. Alô, João Bezerra, filho de Crateuso. Um abraço. Isso, Rui Barreto. Eu penso dessa forma também, tá bom? Eu penso dessa forma, viu, Rui Barreto? Depois de três derrotas por Fortaleza, um empate num clássico. Eu acho que o time estava precisando, eu acho que... Gente, não. Eu acho que o Fortaleza não poderia perder a partida. Eu acho que era essa a ideia do Fortaleza. E pro Ceará, o Ceará fez o dele. O Ceará sabe. O Ceará vem bem, né? Vem numa crescente boa. Três vitórias consecutivas, inclusive, um no clássico. Então, o Ceará, eu acho que foi... Pensou, disse, cara, eu vou estar aqui. O jogo realmente só se decide na próxima partida. Se eu levar um gol aqui, eu vou com tudo. E se não tiver nenhum erro, se o Fortaleza não errar, eu vou ficar na minha. E o jogo foi. Eu acho que poderia... Eu só acho que o Ceará poderia ter jogado um pouco mais. Como o Fortaleza veio com três zagueiros e três volantes, eu acho que o Ceará poderia ter pressionado um pouco mais, avançado um pouco mais as linhas. Mas é isso aí que eu vou perguntar pro Mancini, né? Mas, assim, o empate foi um bom resultado? Eu acho que eles vão concordar. Todos vão concordar que o empate foi bom, gente. Joseli, essa foi a pergunta que a gente fez lá na saída de campo, né? Quem acompanhou pelo Gote, eu não sei se a Verdes Mares também fez. Verdes Mares, a TVC, e o Gote, eu tava pelo canal Gote. Cara, todo mundo perguntando, né? A bola do jogo foi do Saulo, né? O Saulo perdeu o gol da vitória, né? Um vacilo dele. Isso, Alisson, eu acho que, como eu falei aqui no início da live, né? Eu acho que o domínio do Fortaleza foi estéreo, né? Rapaz, e o Caleb, né, cara? Realmente é um negócio impressionante. Ele tem que se benzer. É muita falta de sorte, né, cara? E, novamente, muscular, né? Pô, cara, você coloca o cara, o cara, ele já não jogou a Sul-Americana no passado, e aí acontecer, aí vem, volta, se recupera, se machuca de novo, vem, aí agora, rapaz, na final do campeonato, é um que tá difícil. Também concordo, José Lê, o Saulo perdeu o gol, perdeu o gol do jogo, assim, mas, claro, foi o do Saulo, sem dúvida alguma. Não tem o que questionar, rapaz, estamos aqui ainda aguardando, só pra vocês terem ideia, eu tô aqui, na sala de imprensa da Arena Caixalão, tô aguardando, o Anpabllo Voivoda, tá bom? Opa, valeu, Ronaldo, um grande abraço, rapaz. Obrigado, meu amigo, que são os de Kratel, sim, firme e forte. É, então eu não aguardo. Vamos saber aqui, o pessoal da assessoria ainda tá aqui, ainda não, não tem, ó, ainda não tem como saber como é que tá. É, o Salomão tá dizendo aqui, pô, o Caleb, realmente, se o Caleb não tiver condições, meus amigos, é difícil, é uma situação difícil do Caleb. Eu acho que todo mundo concorda, o Caleb é um bom jogador, né? Acho que é, sem dúvida alguma, né? Ó o Marcos Braga, o Ceará teria vantagem para o segundo conforto na semana, tendo em vista o compromisso do Fortaleza na quarta? Sem dúvida alguma, e uma das perguntas que eu acho que alguém vai fazer é sobre isso. Agora aí tu sabe, né? Vocês sabem, bom, acho que conseguem, né? Alguns jogadores conseguem, enfim, vai ser aquela coisa. Eu perguntei até o Pikachu sobre isso na saída do jogo, né? Perguntei ao Pikachu se valeria a pena ir com todo o time lá pro Paraguai. Ele disse que sim, já estão acostumados, mas reclamou do desgaste. Aí eu não entendo, né? Ronaldo Melo, você trabalhou em alguma emissora de rádio? Vários. Trabalhei na Rádio Principal e Al, trabalhei na Verdes Mares. Principal e Al em Crateuza e Verdes Mares. Tá vindo, amigo? Opa! Vamos, Pablo Voivoda tá vindo. Eu vou até levantar pra filmar o homem, gente. Vocês viram, ó. Tá vindo aqui. Opa! Assim vem o Voivoda. Vamos esperar aqui, ó. É daqui que a gente vê o homem. É por isso que eu peço vocês, deixa seu like. Opa! Tá legal. Dois grandes fotógrafos ali, Carvalho Marques e Xande Rodrigues. Dois gigantes. Dois gigantes da fotografia. Xande Rodrigues e Carvalho Marques. Lá vem o professor Voivoda, ó. Boeque. Já tá vindo o homem. Ele pensa que eu não tô filmando. Então, lá se vem. Então, vamos procurar aqui nossos assentos, meus amigos. Eu vou aqui sentar e vamos filmar. Todo mundo aqui. Lá vem o homem. Detalhe. Olha, Miguel Júnior ali, minha gente, ó. Olha. Professor Voivoda. O jogo da Sula, Ronaldo Melo. O jogo vai ser contra o esportivo de Endrens do Paraguai. Time cansado. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevistativa do técnico Mauro Boivoda. Vou começar com o técnico Boivoda. Boa noite. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Aqui na Rádio Polvo, CBN, Rádio Polvo, CBN, Cariri. Vamos falar de rendimento, não vamos falar de resultado. Nos quatro jogos agora, os últimos quatro jogos, foi a melhor exibição que você achou da sua equipe nessas últimas quatro partidas e você mudou o sistema de jogo e parece que deu certo porque o time hoje foi totalmente diferente dos outros jogos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. esta estadística como você fala das quatro partidas é verdade. Não fizemos um rendimento que esperávamos, principalmente no segundo tempo de Maranhão, onde no primeiro tempo fizemos as coisas bem, conseguimos ganhar 2-0 e no segundo tempo o adversário vira o placar. Depois, com a vitória eu já falei e anteriormente havia sido o clássico. Hoje mudamos o sistema que o planejamento jogadores conseguiu executar. Se viu um time com boa intensidade dentro do campo, onde principalmente na primeira parte tivemos espacios que não tivemos ou finos para atacar essas transições ofensivas. No segundo tempo acho que foi a inversa, não tivemos mais bola, jogamos muito mais tempo no campo adversário, mas também sofrimos acho que foi não sei se foi uma transição, mas foi uma bola longa, que, bueno, que é uma boa intervenção de João Ricardo. mas tivemos perto de área de adversário, finalizamos con cruzamentos e sabendo que estamos, veníamos de um momento, de uma semana ou duas semanas, onde nosso estado alímico não era o que nós pretendemos, porque as derrotas causam um efecto de falta de confiança e hoje precisávamos recuperar essa confiança e o time responde nesses momentos difíceis. Estamos juntos, comissão, diretoria e jogadores, necessitamos parabenizar a nossa torcida, depois de um momento como estamos ou vivendo, como responde nossa torcida, estadio com muita gente, então, isso significa que, 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 creando situações, falta que Bola, que Bola, ter essa tranquilidade de sentir essa confiança que no momento certo o bola vai entrar temos bons atacantes que alguns é bom, é como todo jogador tem bons momentos, os momentos regulares e os momentos que eles têm que melhorar, mas são bons jogadores e, bueno, a partida passada convirtiu Moisés e Lucero hoje tivemos, não tivemos acho que a partida, salvo a situação que teve o adversário com Saulo Mineiro e a intervenção de Jorge Ricardo que foi um mau a mau depois nós tivemos perto tivemos um cruzamento muito perigoso de Dudu mas não foi uma partida como todo clássico com muitas situações de gol, eu lembro na partida anterior que perdimos que começamos jogos com duas situações muito claras uma de Pikachu e um cabezazo de Kuzeri hoje não acho que não foi um partido com essas situações muito claras que necessitamos necessitamos ter essa mentalidade que a bola vai entrar e estar finos em um momento e confiar em nossos jogadores são jogadores de alta qualidade que vão definir em um momento que necessitamos Boa noite 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 Mais um empate porque Fortaleza vem empatando muito na temporada também mas você acha que o desempenho de hoje tirando do resultado volta um pouquinho da confiança que o time necessita para essa semana que é também muito importante eu queria que você falasse também sobre como administrar um jogo da Sul-Americana no meio de semana no Paraguai com viagem fora do país e uma final no sábado contra o Ceará que está todo em aberta ainda Bom, sim, é verdade necessitávamos essa confiança para recuperar este momento eu não estou feliz por um empate porque é verdade é uma final que se define em 180 minutos mas sabemos também o momento o futebol é contexto é entorno é a sensação é um estado anímico também e nosso estado anímico não era o melhor não vou esconder isso então acho que conseguimos recuperar parte dessa confiança mas temos que continuar trabalhando nisso em quanto a uma semana que começa a Sul-Americana todo mundo está falando de os finales de estados eu quando estava fora de quando estava em Chile ou estava na Argentina eu não compreendia o que significava o estadual entende? porque todos os chines de Sul-America lhe dão muita importância a Sul-Americana e nós falamos aqui e eu sei que temos um grupo difícil e eu como sou argentino muitas vezes leo todo dia o periódico o jornal e o jornal de Argentina estão todos os chines falando ou começa Libertadores ou começa Sul-Americana e aqui estamos falando de estadual porque é muito importante e é verdade e bueno então eu já adaptei essa situação sabemos a importância de estadual mas também temos tenho que ser sincero uma vez que passe o final de estadual a gente vai exigir Sul-Americana também e começa Brasileirão então temos que começar bem este jogo de Sul-Americana porque somos últimos finalistas e bueno a mim me gusta jogar copas internacionales a você gosta também receber grandes chimis aqui mas bueno é momento também de dizer bueno a gente os jornalistas todos o chimi estamos em meio de uma final e bueno as finales são importantes porque as finales dan títulos e isso é é importante para o clube também e para jogador e para a comissão técnica e para o torcedor um título sempre é importante boa noite boa noite boa noite a todos Jorge Tama Rádio Boa Inofiel Tricolor e você fala assim do Kaleb o que preocupa o Kaleb nos próprios jogos e também a disputa entre o seu e o atleta de Agallar qual é a confiança sentiu aguardar os exámenes de segunda feira não quero ser negativo e vamos a pensar bem que pode ser uma contratura somente e esperemos que seja somente isso em quanto a Galardo é um jogador que também havia sufrido uma lesão e está voltando este é a segunda partida é um camisanobe que confiamos em ele e agora a briga é com os que temos com o Lucero em seu momento jogou Pedro Rocha é um jogador importante e para o Chimi temos que ter a confiança não somente em Galardo mas em todo e em cada um de nossos jogadores boa noite boa noite você já falou muito sobre confiança dos atletas que esse desempenho de hoje pode contribuir para essa retomada de confiança você é um técnico muito paciente que demonstra muita paciência que confia bastante nos seus jogadores mas eu queria ouvir de você também o que é que você recebe da diretoria do Fortaleza nessa fase que não tem sido tão positiva de uma falta de resultados positivos o que é que você tem recebido da diretoria do Fortaleza que você mesmo sempre elogiou por te dar respaldo esse respaldo continua é algo que você continua na mesma linguagem com a diretoria do Fortaleza sim eu sinto o apoio e o respaldo da diretoria principalmente sinto o apoio e o respaldo dos meus jogadores você pode ter o respaldo de torcedores de diretoria mas os que jogam são os jogadores então para que tudo funcione necessitamos isso respaldar o respaldo nos momentos difíceis de um com outros e não procurar culpáveis não este o culpable não este então mirar para para dentro o que falei na partida de vitória e estar juntos e estar unidos hoje você começou a partida de uma forma diferente falando taticamente começou ali com 3 zagueiros Briggs Cevich e Tite e os laterais o que você pensou nessa hora era segurar mais o jogo era ganhar aquela primeira bola ali no meio de campo e também onde é que está Luquinhas que a torcida também fica querendo saber onde a gente estava o atleta estava aqui hoje no campo em cuanto a Luquinhas ele a recuperado também ele tinha um dor no costas mas já está pronto para treinar com a gente é um jogador que está em adaptação a futebol brasileiro ele é brasileiro mas eu confio nele entende eu sei que o torcedor entrou no jogo não respondeu as ansiedades mas a mim me gusta Luquinhas como jogador mas depois ele tem que responder dentro de campo em quanto a o tático bueno se salimos con con uma linha de 5 esta vez porque não é o mesmo o Pikachu que o Dudu mas a isso que o Dudu fez uma liga que o Dudu pode utilizar esse sistema como utilizamos em outras oportunidades então Pacheco também é o lateral que pode fazer o Ala mas são dois jogadores técnicamente que podem fazer essa função e jogar com três volantes no meio, é um time muito versátil que não sempre jogamos com o mesmo sistema, não sempre jogamos com os mesmos jogadores e, bom, isso não acontece de agora, isso acontece desde o primeiro ano que, bom, no primeiro ano jogamos muito com linha de três no segundo ano com alas diferentes nesse momento no segundo ano, em momentos difíceis, fomos a um 4.4.2, a um 4.5.1 então acho que, no terceiro ano também tivemos as modificações tenho jogadores inteligentes para, em um dia ou em dois dias poder executar diferentes sistemas então acho que isso se deve à qualidade e à inteligência dos meus jogadores porque isso muitas vezes necessita um tempo mas planejamos isso, eu pensei isso, muitas vezes sai bem, outras vezes não mas o planejamento era começar o jogo com esse sistema hoje ficou notório, foi notória a evolução do time psicologicamente, a questão do esquema tático que você acabou de falar agora eu tenho aqui um ponto que foi bastante positivo a mudança de sistema potencializou o futebol do Marinho que vinha sendo tão criticado esse foi o start para o Voivoda aproveitar melhor o Marinho? bom, em quanto ao sistema, mudamos o sistema e havíamos treinado ontem com vários jogadores eu decidi os jogadores que iban a começar o jogo hoje não faço normalmente isso, mas foi essa realidade em quanto ao Marinho, é um jogador que joga muito pela banda direita mas ontem treinamos e ele sabe que sua evolução ha ido de a pouco ele começou de menos a mais este ano mas as últimas partidas, eu, mirando os detalhes dele, ha ido melhorando como você... e hoje acho que o segundo tempo foi bom acho que teve muitas intervenções com bola, principalmente o Marinho recebeu faltas, carregou bola, dribleu, acho que fez uma boa partida e o momento dele está em ascenso e isso é importante para um jogador de qualidade de Marinho ele se sente responsável também, ele sabe que tem que responder e procura isso no dia a dia boa noite, oi, muito bom de todos, em que é o jogo do Portal Brunha e Leisão professor, você entrou algum esquema de três volante aqui, mas eu queria ressaltar o Hércules volta de Leisão, o Luís fez uma grande partida até sendo uma formiguinha em todo lugar do campo ele estava, eu queria que você ia falar sobre o Hércules e tinga, você conta com ele para a próxima decisão? bom, em quanto a Hércules primeiro, para vencer obrigado pela pergunta para vencer ao jogador porque é difícil, me entende? Depois de oito meses e o dia a dia dele eu ia à academia pela manhã e estava fazendo exercícios muito, me entende? difíceis que não estimula esse tipo de achador, o que eu gosto é estar em contato com seus companheiros estar em contato com bola e esse tipo de lição acho que vai ser o crescer a ele também aproveito para parabenizar a todas as pessoas que trabalaram dia a dia na recuperação em seu momento de Pedro Rocha e em seu momento de Hércules quando falo de todas as pessoas falo de pessoas que não têm ou popularidade, me entende? que têm boi-boda ou alunos de comissão técnica ou diretoria falo de pessoas, de médicos falo de fisioterapeutas falo de nutricionistas falo de massajistas falo de ropero falo de psicólogos eu tenho anotado tudo e sabem, um por um o nome eu sei o nome de cada um e quero parabenizar a todos e aos fisioterapeutas também porque foi um trabalho que, bom, o Hércules depois de oito meses sem jogar uma partida completa, nem um treinamento completo não fizemos nunca futebol de 30 minutos não tivemos oportunidade de fazer 30 minutos de futebol e ele respondeu então, eu estou muito feliz e muito agradecido pela gente que trabalha no dia a dia a outra pergunta chinga bom, conhecemos a chinga e eu confio que podemos contar com ele mas temos que atuar também com a cabeça ele hoje vai fazer acho que 10 dias de sua lesão muito pouco mas sabemos que é um jogador especial e com uma característica física que ele pode chegar ao responder mais rápido que outros jogadores Voivoda, boa noite WP Garotinho da Rede Muxi de Comunicação a gente na cabine estava analisando o jogador principal do Ceará o Eric Puga o Fortaleza conseguiu neutralizar o Voivoda trabalhou isso durante a semana? não, se trabalhamos trabalhamos ontem sabemos o jogador conhecemos adversário como adversário nos conhece a gente mas en cuanto a trabalho tático específico foi ontem somente tuvimos um dia para fazer o planejamento de estratégia de jogo então foi no dia de ontem que fizemos essa estratégia e a definição de jogadores ou escoler jogadores vai jogar este jogador foi esta mañana também eu queria esperar até o último momento para decidir em quanto a recuperação física de jogadores também boa noite Voivoda Paulo Matheus no Express Tricolor Voivoda eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre o Moisés Moisés hoje fez uma partida abaixo você optou por tirá-lo no intervalo colocou o Marinho o Marinho correspondeu bem demais no segundo tempo mas eu queria lembrar também do lado direito nós tivemos o Pikachu entrando hoje na partida fez uma partida até bacana cadê o Machuca não seria interessante também para você eu queria que você comentasse um pouco sobre isso até lembrando em 2021 quando o Fortaleza jogou sob o seu comando com dois jogadores teoricamente de velocidade no ataque que eram David e Robson e se isso poderia facilitar você na hora da escalação para quem sabe tirar o centroavante jáquilo serve igualado e até mesmo Pedro Rocha quando joga de falso nove não conseguem corresponder aquilo que os dois esperam e quem sabe tivermos ali o Marinho pelo lado esquerdo o Machuca pelo lado direito por mais que ele entre mais do lado esquerdo eu queria que você comentasse um pouco sobre isso se pode ser uma possibilidade sacar algum do centroavante eu devia até jogar um 3-5-2 com dois pontas de velocidade é uma possibilidade pode ser também Machuca é um jogador de velocidade a mim me gusta também o Machuca mas em estratégias em planejamento muitas vezes é um que é escoler mas é verdade você fala de jogar sem um camisa no jogando com dois velocidades me entende então pode acontecer mas eu estou aberto a sugerências mas também aprendo de isso aprendo de o mirar os jogadores e bueno são possibilidades que brindam também o partido são possibilidades que brindam também o momento o contexto hoje necesitamos bueno acho que uma linha de 5 como fizemos hoje que eu lembre não fizemos nunca com dois laterais de origem em uma linha de 5 porque sempre quando jogamos na linha de 5 se lembro em seu momento jogava se por um lado jogava Crispim e por outro lado jogava Pikachu depois depois saliu Crispim e entrou Capixaba bueno aí havia um lateral mas pelo lado do direito continuava Pikachu então acho que com dois laterais não o fizemos o fizemos e respondieron mas por isso estou aberto a todas as possibilidades o fuchibol é muito amplio e em quanto a isso bom nada a única verdade de fuchibol é que ninguém tem a verdade a única verdade é essa ninguém tem a verdade a única verdade depois porque ganou e o resultado é correcto ah bueno este ganou então ele tem a verdade mas o próximo partido ele perde e já deixa de ter a verdade igual acontece com os sistemas depois de um primeiro clássico de muitos gols e um segundo porque tivemos boas possibilidades também hoje foi um jogo um pouco mais travado com muitas faltas o que você está imaginando no duelo final um jogo de muita emoção também desgotado até o final e eu queria também fugir fazer uma outra pergunta em relação a outro aspecto fugindo um pouquinho do clássico uma avaliação mais analítica sua qual o tamanho da pressão em cima dos técnicos de futebol aqui no Brasil você consegue dimensionar eu sei que o seu caso é um pouco diferente porque você já está há muito tempo no Porto Alesa mas você consegue dimensionar essa pressão e ela é muito grande hoje em dia bom enquanto a partida hoje não foi uma partida com tanta é uma final nas finales se jogam muito sabíamos o momento nosso acho que a partida passada foi mais emocionante porque bueno começou bem Fortaleza depois se convierte o gol se hará Fortaleza foi procurar o resultado jogamos muito perto detrás de adversários teve outro tipo de emoção isto foi uma final mais equilibrada e mais disputada como todas as finales e o partido 3 a 3 bueno e em quanto a bom a pressão de treinadores sim convivemos com essa pressão nos gusta também essa pressão mas eu muitas vezes ou mirava hoje quando venia no autobús o torcedor e raza o cara de torcedor se transforma nessas partidas e bueno você sente também essas responsabilidades mas também é um esporte é futebol não sempre não há um que ganha sempre e outro que perde sempre mas tem que trabalhar isso como treinador também necessito liberar muitas vezes essa tensão essa pressão para não trasladar essa tensão aos meus jogadores por isso eu muitas vezes você me critican e me dizem o único que fala que confia em seus jogadores entende é boi-boda hoje falamos um pouco mais de autático se me perguntam de autático falamos de autático mas também é um sento isso entende que jogador para fazer e demonstrar também precisa essa confiança essa liberdade necessita a raza necessita entende a sangue como disse outro dia necessita o básico isso também mas eu compreendo e me adapto a esta situação é minha vida e como me gostam os momentos bons também tenho que reconhecer que os momentos difíceis esta profissão tem esses momentos difíceis que tenho que saber caminar em esses momentos e caminar junto a Michimi em esses momentos jogar copas sul-americanas copas libertadores aqui entende os primeiros partidos são importantes no ano passado eu falava temos que clasificar primeiro temos que clasificar primeiro porque vamos a definir encartelado mas agora sento isso o que sente você o que está perguntando você eu como treinador é uma copa sul-americana ven a jogar fortaleza jogadores ou chimis van a venir a jogar boca juniors que está falando de copas sul-americanas e torcedor quando venga boca ele vai exigir também mas também compreendo que estamos em uma final então eu quero o título quero quero ganhar o título também e vamos fazer o melhor planejamento que temos que fazer sabendo também o responsabilidade que temos em uma copa sul-americana estamos representando a Brasil ano passado o finalista do futebol brasileiro sul-americana foi fortaleza todos todos têm orgulho de isso mas fuimos finalistas também porque começamos bem essa copa sul-americana mas tem que ser inteligentes e escutar também eu escuto a vocês escuto a torcedor torcedor que quer quer perto do OPC que de um bom jeito entende está perto da gente e queriam conversar essa conversa se dá como pessoas normales civilizadas entende não foi uma conversa de amenaza amenaza nem nada foi uma conversa que passa que podemos ajudar cobrar a gente também muitas vezes ano passado eu cobré também a eles são os momentos difíceis sabemos que acontecem ou saímos vallados de aqui que essa é uma cobrança e outro tipo de cobrança que acontecem não vamos ocultar algo que acontece porque se você pergunta é porque você também sabe disso entende mas isso foi em termos como deve acontecer em termos normales e todos estamos querendo o melhor para nós todos quero também há uma pessoa que é Anderson Acevedo que sempre está aqui eu conheço a cada um de vocês que está passando um momento que estou com segurança vai superar e enviar um abraço a eles graças a minha gente de imprensa que ontem também me comunicaram é um companheiro mais de você e bueno esperamos que pronto este sentado nessa cadeira como está sempre aqui na primeira fila bem bem gente obrigado professor valeu professor o Ceará já está aqui já vai vir já está aí já vai começar a coletiva então esse foi a coletiva do Voivoda ok vamos ver como é que vai ser já já precisa comparar aí o Voivoda eu vi que o sinal auxilou meus amigos mas é isso mesmo o Voivoda está ali ok o Mancim já está ali está chegando eu sei que dê tudo certo na coletiva que o Israel Simonton agora vamos aqui opa o Baner está aqui obrigado Claudio Lopes agora vamos para a coletiva do professor o Mancim valeu 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 meu abraço espera aí eu estou gravando sim vamos ouvi-lo para saber o que ele tem para falar sobre esse empate de 0 a 0 parente ali professor como é o nome dela Marília Marina filha do Mancim está ali atrás do Abreu mostro já para vocês vai começar a coletiva treinador do Ceará Esporting Clube Wagner Mancim a filha do Mancim a filha do Mancim boa noite para você boa noite para todo mundo aqui da sala de prensa o Mancim destaque em relação a parte da que o Ceará vem fazendo ele se manteve ainda precisamente até vem evoluindo bastante acho que você reparou nisso mas que pode pesar naquela situação que poderia ter definido ter trazido um resultado melhor que foi o lance do Saulo eu queria que você falasse um pouquinho analisando a partida na sua visão os pontos que você acha que melhorou de fato o Ceará em relação aos últimos jogos e como o Ceará tem se comportado nos clássicos está muito difícil de vencer o Ceará quando enfrenta os principais rivales boa noite Boa noite a todos não tem a dúvida que a gente viu hoje um jogo muito equilibrado o Fortaleza veio com uma formação diferente das últimas partidas e isso de certa forma tornou o jogo mais cheio de duelos e nós sabíamos a partir do momento em que eu tive acesso a escalação nós sabíamos que a tônica do jogo seria diferente eu vi o Ceará dessa forma também muito bem na parte defensiva é um time que está dando pouco espaço ao adversário nesse quesito e obviamente a gente teve a chance do Saulo foi uma oportunidade que ele mesmo criou e a gente tem que valorizar isso ele foi atrás do lance saiu bem depois chegou e acho que falta um pouquinho de calma ali de repente até de uma decisão mais assertiva mas em suma nós esperávamos isso do jogo eu acho que sempre que você vai decidir uma final de campeonato contra o seu arquivão é natural que seja um jogo tenso que o ambiente esteja sempre muito mais aflorado para algumas coisas o nervosismo a parte emocional acho que tudo isso faz parte da partida mas eu estou vendo que o Ceará a cada jogo ele vem melhorando muito nos quesitos e em outros quesitos assim como eu tenho dito em todas as coletivas a gente precisa fazer ajustes para que a gente tenha um time maduro mas para 90 dias o Ceará me agrada muito não agrada 100% ainda porque falta um pouquinho de tempo para ajustar outras coisas hoje a gente teve algumas ausências também o fato de ter que ter tirado o Matheus Bahia no intervalo em função de uma febre enfim aquela virose que nos atacou lá no início da semana mas de uma maneira geral acho que está aberto o campeonato para ambas as equipes o Ceará vai tentar ao longo dessa semana aproveitar bem para que no sábado possa sair vencedor e levar a taça boa noite Marcinho boa noite boa noite Tadinho Queiroz do futebolês acho que não está servindo aqui mas você vai me ouvir bem não mas está dando para ouvir o pessoal que está no ar Marcinho eu te pergunto você falou da questão da melhor oportunidade realmente foi anunciar acho até que as duas porque aquela que o Futebol conseguiu fazer também foi mas o Fortaleza teve domínio em relação a posse de bola a maior parte do jogo e é claro que isso não vence o jogo que vence a bola lá na rede mas te pergunto o Ceará entrou no jogo pensando no todo ou seja a final não é de 90 mas de 180 mais acréscimos e era uma estratégia esse primeiro tempo de jogo geral essa primeira partida da decisão como foi em relação a saber que há mais 90 minutos se isso aconteceu e o que é que você entende que da sua equipe você mais gostou em campo olha o que eu mais gostei da minha equipe foi a maturidade que teve não dando muitas oportunidades à equipe do Fortaleza eu acho que este é o ponto mais alto do jogo de hoje nós tivemos um sistema defensivo que sofreu pouco embora tenha sofrido mas sofreu pouco é uma equipe hoje mais resiliente que sabe a hora certa de parar o jogo de tocar bola de acelerar o jogo acho que no primeiro tempo a gente poderia ter um pouquinho mais o jogo no momento onde a gente estava jogando melhor e isso eu cobrei deles no intervalo que nós tínhamos uma equipe com posse de bola que controlava bem o jogo mas que na hora que tinha que acelerar para frente pisava na bola e isso de certa forma faltou ao meu ver no primeiro tempo na segunda etapa com as substituições as equipes acabam de certa forma mudando um pouquinho a sua forma de jogar porque entra ninguém entra igualzinho àquele que saiu em termos de característica em termos de leitura tática então isso de certa forma acaba dando uma desarrumada naquilo que estava arrumado de ambas as equipes mas o que me chamou a atenção acho que o ponto alto foi que o Ceará teve um bom controle do jogo se defendeu muito bem curiosamente nós tivemos mais finalizações no gol e mais finalizações a gol então isso de certa forma também mostra que talvez a gente tenha sido mais efetivo dentro da partida faltam alguns ajustes faltam e a outra pergunta atua se estava dentro da estratégia a gente tem que olhar o campeonato no todo são dois jogos são 180 minutos isso não quer dizer que o primeiro jogo não vá você não vai entrar para vencer a partida vai sim a nossa ideia era vencer para ter uma vantagem mas o fato de você não ter perdido o primeiro jogo e aí serve para as duas equipes torna o segundo jogo ainda mais emocionante porque não é fácil você ter que reverter um gol numa final qualquer uma das equipes que perdesse por 1 a 0 traria um prejuízo enorme e as duas equipes tentaram dentro das suas condições dentro daquilo que havia sido planejado mas eu vi um bom jogo de futebol mais disputado na minha opinião do que os outros dois laços hoje nós tivemos mais duelos mais divididas mais faltas muito em função da importância da partida por ser um jogo de finalismo que poderia lhe dar uma ligeira vantagem e seria uma grande vantagem se tratando de uma final de campeonato de dois jogos eu tenho certeza que eles estarão aptos a jogar até porque ninguém teve lesão muito séria e daqui a pouco eles já estarão no campo o que que eu posso dizer em relação a isso é óbvio que que os atletas fizeram falta porque dentro do contexto de um jogo para o elenco que o Ceará tem são peças que fazem falta porque te tira às vezes uma possibilidade da manutenção daquilo que vem sendo sendo feito no jogo eu tive hoje o meio campo formado por Richardson por Mugni e por Lorenzo e eu não tinha o Castillo que pode suprir a ausência do Mugni e do Lorenzo então quando eu fiz a substituição eu tive que fazer por um meio que é mais ofensivo o Bruninho então nesse sentido é óbvio que eles fazem falta mas eu tenho certeza que no segundo jogo a gente vai ter não só esses três como todo mundo já recuperado da virose achei que alguns atletas hoje ainda tinham um certo resquício desses dias que passaram febril enfermos porque não é do dia pra noite que você recupera sendo atleta a tua capacidade que você em 72 horas perdeu então também vai ser importante pra nós a gente vai saber aproveitar muito bem essa semana nós não temos jogo na quarta-feira então é importante pra gente recuperar essa turma toda que vem dessa virose e fazer com que esses atletas também que estão vindo do departamento médico possam ser úteis no sábado e de uma maneira geral fazer com que o nosso grupo chegue limpo chegue inteiro pra fazer a segunda partida da final boa noite Mário Kempis do blog do Kempis depois daquele 3x3 e do 2x2 com ABC parece que a defesa tinha passado por algum teste e agora nos últimos 5 jogos só apenas 2 gols a defesa parece que você corrigiu acho que a defesa parece que você ajeitou agora eu sinto que ali no ataque parece que ainda há uma dúvida Aylo, Barceló o Pulga é inquestionável mas parece que fica alguma dúvida a sensação é que você arrumou a cozinha ajeitou aqui pronto eu estou resolvido deixei pra cá meio de campo você já ajeitou também Richard jogando muita bola Mugni substituindo Castilho Lourenço da mesma forma mas parece a sensação por isso que é a minha pergunta se o que está faltando pra você pra esse time essa evolução que você encontra esses 90 dias que você fala do time passa por esse setor ofensivo e a outra pergunta jogar contra um adversário que vai até o Paraguai no meio de semana vai ter um desgaste o que você pode tirar de vantagem disso? eu acho que você pode tirar de vantagem o fato de você ter uma semana aberta de treinamento se isso vai impactar diretamente na partida ou não nós só vamos saber no sábado mas eu tenho certeza que a semana vai ser bem aproveitada assim como eu acabei de dizer a gente tem que tentar fazer uma estratégia muito boa pro jogo e lógico além de fazer bons treinamentos recuperar a parte da saúde dos atletas referente a virose a parte de quem está voltando do departamento médico então passa por um período ali de transição pra poder voltar direto pro campo então tudo isso daí vai ser feito em sete dias é bem melhor que não tenha jogo mas não quer dizer que porque você tem jogo como você está defasado ou atrasado em relação a chegar ao título né e a outra pergunta tua ela é interessante porque eu também vejo dessa forma eu acho que nós temos um sistema defensivo hoje bem estabilizado a nossa linha de quatro hoje fez um grande jogo mesmo dividido pelo Matheus Bahia e pelo PV a linha se comportou muito bem assim como o Richard o meio campo não fica difícil a gente olhar e ver que nós temos um bom meio de campo com jogadores versáteis né só um exemplo o Lourenço já jogou como primeiro homem lá no começo do campeonato já jogou como segundo ou jogou um pouco mais à frente mas também pode fazer fez até a função do Mugner após a saída dele então nós temos ali também um saldo acho que mais pra positivo tem a volta do Castilho agora o Jean está começando a botar a cara dele também é importante e eu tenho dois meias mais ofensivos que seriam o Recal de Bruninho que numa situação diferente que o jogo pedir eles certamente vão dar conta daquilo que nós queremos à frente o Pulga eu concordo que hoje ele é dono da posição e há uma briga ali na frente o Aylon é o cara que sempre aparece porque ele tem uma leitura tática muito interessante hoje ele foi entre aspas o sacrificado do esquema ele teve que acompanhar o Pacheco até quase a linha de fundo mas ele é um jogador de uma leitura muito importante é um atleta de confiança porque só num sinal ele já sabe o que precisa fazer então ele tem uma leitura tática muito boa e ali no camisa nova a gente tem alterado às vezes joga um às vezes joga outro tem uma carta na manga que eu ainda não usei de um atleta que pode fazer essa função ou de repente da gente mudar um pouquinho a forma de jogar o Saulo diferentemente do Barceló e do Aylon os três eles são atletas diferentes que jogam de forma diferente a gente tem que entender então em cada jogo a gente tenta usar aquilo que fica melhor para a equipe se nós estamos jogando muito no campo de ataque ou muito no campo de defesa cada um deles se encaixa de uma forma a hora que tem que prender a bola um reage melhor a esse jogo do que os outros a gente vai ao longo do tempo entendendo e fazendo com que com que eles também estejam dentro de cada estratégia eu acho que isso é muito importante dizer a gente monta o ataque o meio campo e a defesa menos mas o ataque a gente monta muito quando a gente monta a estratégia da partida se eu quero por exemplo se eu tenho que atacar o Itabaiano em casa eu tenho que abrir dois jogadores de velocidade eu tenho que ter dois meias que chegam que pisem na área em outras circunstâncias logicamente a gente vai jogar de outra forma mas sim tudo bem boa noite tudo bem na quarta-feira eu perguntei para você o que você imaginava em relação às equipes a escalação dentro de campo você disse que imaginava os dois times mais fortes mais fortes possíveis das equipes e quando a gente viu a escalação do Ceará era aquilo que a gente imaginava mas o Fortaleza acho que surpreendeu a gente a você também surpreendeu você chegou a trabalhar pensando nessa possibilidade porque o Voivanda já colocou esse esquema em outros momentos não tinha trabalhado ainda em 2024 e eu queria que você falasse também um pouco mais sobre a questão do recalte por que ele por exemplo num jogo como hoje não foi utilizado um cara que é experiente já jogou libertadores passe decisivo marcando gols é um cara que chegou para ser titular esse homem da armação mas que até agora ainda não conseguiu render muito a questão física a questão mesmo da característica do jogo o que você fala sobre esses dois pontos a característica de jogo dele ela é muito interessante ele é um jogador extremamente técnico que enxerga o jogo mas dentro de algumas partidas com uma competitividade muito forte e hoje era um jogo de xadrez a partir do momento em que eu fiz as substituições você não poderia perder terreno porque qualquer peça mal colocada você poderia comprometer o sistema porque já estavam todos os 22 jogadores não só do Ceará mas do nosso rival também exaustos porque nós até já falamos sobre isso aqui não é fácil jogar no Castelão que não tem ventilação ainda mais numa final de campeonato há uma tendência de jogadores cansarem mais então essa mexida da peça ela deveria me dar também um pouco de duelo então por isso a opção se fosse num esquema diferente talvez ele fosse escolhido porque ele me entrega muito isso ele me entrega visão do jogo ele é um cara diferenciado tecnicamente mas para a competitividade que o jogo pediu eu achei que o Bruninho responderia melhor e sobre a escalação do Fortaleza nós estudamos muito o Fortaleza o Fortaleza ele no melhor momento do Borbota jogava dessa forma né então eu fui buscar a partir do momento em que eles tomam a virada nesse último jogo de quarta-feira eu achava que ele vinha como o terceiro zagueiro por que exatamente por isso porque ele não poderia entre aspas é óbvio que é futebol e aqui tudo é suposição perder o jogo de hoje se ele perde o jogo de hoje ele carrega uma carga emocional muito grande para o segundo jogo então ele dentro da cabeça dele e a gente tentou enxergar isso a única coisa que eu não esperava era o terceiro volante no meio a linha de três atrás que muitas vezes ele faz cutica e libera um pouco mais o taxeiro hoje ele veio com os três exatamente para tentar no jogo aéreo porque ele sabia também que ele não teria muito jogo técnico ele abriu mão de um jogo técnico de velocidade para apostar na bola parada e em um outro lance porque ele só colocou um jogador de velocidade que era o Moisés então assim que a gente chegou no venciário a gente interpretou bem isso qual era a intenção dele era de realmente dar um pouquinho de força à equipe aumentar a estatura brigar na bola aérea e tentar com as trocas no segundo tempo fazer um jogo diferente acho que o jogo ele mudou muito pouco do primeiro para o segundo tempo eu vi um jogo mais equilibrado no primeiro tempo o Fortaleza teve um pouco mais de posse de bola na segunda etapa mas o Ceará foi mais perigoso então eu acho que ele de um lado e eu do outro a gente está tentando entender aquilo que nós temos nas mãos ele hoje tinha mais trocas talvez se eu tivesse todos os meus jogadores hábitos as substituições seriam outras também é o que eu te falei é um jogo de xadrez de dois caras que estão pensando ali que tem uma equipe que analisa e isso é muito bom acho que quando você assiste um bom jogo de futebol acho que todo mundo sai meio aliviado do jogo até vocês mesmos porque todo mundo quer ver um espetáculo bacana e eu acho que o clássico hoje ele não fugiu muito disso faltou um pouquinho mais de emoção talvez mas que no sábado que vem talvez tenha dor você boa noite Alisson Leymar de emoção você os três últimos clássicos e o Ceará foi não mandante a torcida do Ceará mesmo tendo que pagar ingresso ela se fez presente em bom número de lancinha de passagem empurrou o Ceará para essa para uma vitória e para dois empates e aí para o próximo jogo o Ceará é o mandante da partida inclusive o check-in já está à disposição dos nossos torcedores do Ceará eu queria que você falasse desse diferencial no clássico onde a gente sabe que se define em detalhes o torcedor do Ceará pode fazer não tenha dúvida até respondendo ainda a pergunta que me fez Danilo é óbvio que nós sabemos disso também nós sabemos que o segundo jogo a torcida do Ceará vai lotar a parte dela e vai cantar e vai jogar junto com o time e isso é muito importante para nós nós sabíamos que hoje era o terceiro jogo humano do Fortaleza e que a gente teria num final de semana um pouco diferente menos gente no estádio mas que no próximo sábado eu não tenho dúvida e eu aproveito aqui até para convocar a torcida do Ceará que venha que lote o Castelão a sua parte os 70% porque vai ser muito importante porque além logicamente de ser o último dia de campeonato alguém vai ter que sair vencedor o calor e a vibração dela com certeza vai fazer a diferença para a gente hoje a gente teve menos gente no estádio do que nosso rival mas eu não tenho dúvida que a força do torcedor vai nos empurrar para uma vitória eu estou muito muito convicto do momento que está vivendo o Ceará e eu acredito muito nisso muito obrigado professor muito obrigado a todos que chegarem conosco essa foi a coletiva obrigado professor essa foi a coletiva professor é isso gente agradeço demais vocês por terem acompanhado aqui esse foi o encerramento da coletiva de Voivoda que vocês acompanharam e depois de Wagner Marcinho agradeço demais gente deixa o like se você ainda não se inscreveu se inscreva no canal lhe agradeço demais muito obrigado por tudo obrigado por vocês estarem até aqui são oito e dez então muito obrigado mesmo deixa seu like deixa se inscreve no canal que só tem a agradecer demais vocês valeu gente grande abraço para vocês até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.